o pessoal xrp tá desenhando engolfamento aqui agora talvez então o nosso alvo da onda um tenha sido 0.534 exatamente como a gente prognosticou aqui ó nesse penúltimo toque na ltb que desenhou aresta superior da grande Cunha que aprisionou a xrp desde março desse ano então a nossa onda um bateu em 0.53 40 agora com esse engolfamento é bem provável que a gente inicie uma figura triangular pode corrigir até 050 eventualmente que seria a nossa onda dois depois de uma onda três vai explodir até 060 buscando esse no mínimo esse cume aqui e eventualmente o suporte dessa congestão aqui que aprisionou a xrp entre janeiro do ano passado e abril do ano passado é para lá que a gente está indo 060 numa virtual onda três a gente tá agora iniciando talvez uma onda dois porque foi uma sequência brutal de quem dos compradores tá na hora dos vendedores também darem uma respirada mas vai ser só fogo de palha para os vendedores porque depois vai explodir para 060 na projeção a nebulosidade esverdeada abriu a chamada boca de jacaré então dá já já nossa onda três explode para 060 daqui a pouco eu volto com Atom XTZ Matic Algorand Polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco